Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. A gente tem algumas skins. A gente vai retirar essas skins para sortear. Mas eu tenho 2 mil bonus points. Eu vou gastar aqui abrindo as caixas de bonus points. E com a grana dos bonus points eu vou tentar pegar uma luva legal. Porque teve uma atualização hoje no cs que algumas luvas ficaram absurdas. Então a gente vai para cima delas. A gente vai para cima dessas luvinhas. Opa! Aí sim, 320. Seguindo. Essa caixa aqui é com bonus points, tá, clã? Bonus points basicamente você abre caixa, ganha bonus points. Aí você faz os bonus points e pode abrir a caixa. Mais uma faca. Legal. Mais 300 dólares. Mano, eu acho que a gente vai conseguir pegar uma luva legal sim, velho. Uh! Aqui foi muito bom. Puta que páreo. Aqui forramos. Aqui a gente certeza vai pegar uma luva top agora. Certeza. Certeza. Agora é certeza que a gente vai pegar uma luva top. Vamos lá. Qual luva que está interessante pós atualização das luvas no cs2? Deixa eu pensar. Bom, eu estava querendo pegar uma Calchon para mim, mas que a gente pode vir a sortear futuramente sim. Pô, 5 dólar e pega essa Calchon. A Imperial Blade eu já tenho 3 para sortear para vocês. Então a Imperial Blade a gente já está suave. A Imperial Blade a gente já está suave, porque eu já tenho 3 para sortear para vocês dela. Se não pagar em 4 tentativas, 3, 2, é o tiro. Filha da puta. Mais um. Filha da puta. Caralho. Fudeu. Calmou. Caralho, que zica. Tá ripando. Ripei tentando pegar essa luva do caralho. Peguei ela, mas porra, vai tomar no cu. Pelo menos eram os bônus points, né? É, foda-se. Meu Deus. Meu Deus, aqui foi rajada. Chegou a luva. Já vou aceitá-la. Ela veio testada em campo. Legal. Vamos sortear ela para vocês futuramente. Enquanto isso, eu vou utilizá-la. Ela vale a bagatela de 2.400 reais. Legal. Só que agora eu vou fazer louco. Beitou uma gangue, né? Pagou uma Desert Eagle Fennec Fox. Paga a abertura das 10 caixas. Legal. Ainda dá um lucro de 50 dólares, mas... Não é ela que a gente está querendo. Não pagou nada. Ai, eu estou em choque. É isso. Vamos. Aqui foi bom. Muito bom. Muito bom. Ok. Mais duas. Há quantos por cento de chance de vir essa AK? Nossa, quase 5%. Ok. Uma AK e uma Fennec. Dá para o Fitch. Seguimos. Não pagou nenhuma. Uma M4 Hot Rod. Ela é boa. 600 dólares. É disso que eu estou falando, irmão. A caixa Invisible, ela é difícil. Ela é difícil. Mas quando paga... Uh, paga. Ai, nossa. A gente estava zicado do nada. Mais uma. Mais uma. É isso. O meu é o caminho do dedinho. O quê? Vamos, caralho. Vamos. Mas o preço da Welcome to the Django está errado. Ah, não. Tem o Welcome to the Django por esse preço. Mas está legal. Aqui não deve ser a Factorinho. Está legal, não? Está excelente. Seguimos. Caralho. Nós estava zicadinho, velho. Uma Blaze. Legal. Ai, obrigado, meu Deus. Nossa, eu achei que hoje eu ia ripar tudo. Eu achei que hoje eu ia ripar tudo. Coisa linda. Agora pode ripar tudo. Tudo. Pode levar tudo. Pode levar tudo. Tipo, 200 dólares quando não paga nada. Paga, tipo, centavos. Mas está ótimo. Só mais uma, cara. Dá para abrir 5 agora. Essa caixa é God? Essa caixa é arriscada para caralho. Muito. Tipo, é uma caixa all-in que custa 22 dólares, né? Pronto. É uma caixa all-in que custa 22 dólares, mas ela tem 6.4% de chance de dar bom. É uma chance boa, até. Mas só compensa abrir a Invisible quando está com saldo alto. Porque, querendo ou não, são 93.6% de dar merda. Tu abrir uma caixa, provavelmente vai dar merda. Então, só compensa abrir ela com saldo alto. Deixa eu ver a forra foi de quanto? 5.000 dólares. 1.000 dólares a gente já tinha. 4.000 dólares na caixa Invisible. Agora eu quero ver quais que dá para trocar por luvinha. Eu queria uma luvinha UD. É, não tem luvinha. Será que aqui vai ter? Não tem luvinha. O que a gente vai fazer? A gente tem duas Blaze. Eu vou vender uma Blaze. 600 dólares. E agora eu vou em busca da luva. Porque o conteúdo desse vídeo era buscar luvas que estão lindas no CS2, entendeu? Porque hoje teve uma atualizaçãozinha. Deixa eu ver aqui. A luva Fade eu acho que mudou também, mas a Fade por 300 dólares ela vem como? Não, ela vem FT, velho. E tá valendo a pena pegar ela, porque a FT é 450 doll. Tá valendo a pena. É FT aqui, ó. Fade veterana. Fade bem desgastada. FT, FT, FT. Show. Vamos nela. 20 dólares. Agora já não tá mais compensando essa porra não, né? É. Caralho. Puta que pariu. Mas eu tô no lucro infinito. Não vou ficar triste também, né? Não vou ficar triste, né? Mas porra. Eu vou colocar 5 dólares aqui. É mais chance. Mais chance. Vamos lá. 0.99. Ah, vou parar de ficar dando esses tiros de 2, 3%. Mano, só de pagar essa luva Fade eu já fico feliz, viu? Guys, tem uma outra luva Fade ali. Só que ela é mais cara. Bem mais cara. Se eu ganhar ela, eu recupero tudo que a gente deixou de ganhar ali. Ela é 1.200 dólares. A gente teria 50 tiros de 10 dólares. Vamos, caralho. Porra, preciso. Preciso. Precisão. É isso que se fala. É precisão. Nem esqueci que tô com a garganta lascada. Isso é csgo.net. Isso é cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Depois da gente ter se lascado infinito no aprimoramento. Ah, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Aqui, minimalware. Eu já vou aceitar. Quero nem ver. Ah, o float tá ruim. Foda-se. Veio de primeira, porra. Ah, o float tá ruim. Foi 8.800 reais. Tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha nessas duas. Depois a gente vai vir. Vai passar o cerol aqui. Vamos pegar várias outras coisas. Ah, Luvi. Olha o float. Float 0.23. Excelente esse float. É a luva caveiras de cobalto que vai virar sorteio muito em breve. Sorteio diário pra vocês. Maravilhosa essa luva. A atualização que teve nela foi deixar o azul um pouco mais vivo. O azul tá um pouco mais vivo a cor. Teve atualização positivo em quase todas as luvas. Quase todas as luvas foi positiva a atualização que teve. A luva slouter, por exemplo, ficou muito mais vermelha. Ficou muito mais legal. Agora, teve atualização negativa como no caso das vices. A Vice tava um pouco mais bonita antes. Agora ela tá um pouquinho mais suja. Essa daqui minha é FT. Agora, a atualização que eu mais gostei na luva foi essa minha Crimson Kimono, velho. O vermelho dela tá mais vermelho. Forte. E a minha é o Max Red na mão direita. Então, nossa. E agora vamos dar uma olhada na fade. Float 0.12. Eu não sei como era essa luva antes, tá? Sendo bem sincero, eu não sei como era essa luva antes. Mas agora ela está linda, maravilhosa. Mudou muito. Pô. Pô. Linda. Linda. Maravilhosa essa Cobalt Schools, velho. E o float dela veio muito bom. 0.23. Você é louco. Maravilhosa, velho. Você tá maluco, velho. Que luvinha god. Agora vamos ver a fade. Ó, aqui combinou com a minha P2000. Nossa. Olha só. Combinou demais esse amarelo na luva da mão direita. Porque o final da Butterfly é amarelo. Então dá uma impressão de continuidade, né? Dá uma impressão de continuidade. Gostei muito. Guys, agora eu vou mostrar três kits pra vocês votarem qual vocês acharam mais legal. Primeiro kit, esse daqui. Butterfly fade com a luva fade. Kit fade. Segundo, M9 Blue Jam Tier 2 com a luva Cobalt Schools. Kit Blue Jam. Vamos colocar assim. Kit Blue Jam. E agora eu vou mostrar um terceiro kit. Butterfly Marble Fade com a luva Marble Fade. Kit Marble Fade. E por último, kit rubi. Butterfly Rubi com a luva Kimono Carmezim Max Red na mão direita. Qual dos quatro kits vocês preferiram? Fade Blue Jam, Marble Fade ou rubi? Rubi, sem dúvida. Rubi. Rubi, rubi. Fade. Marble Fade. Eu acho que rubi ficou no primeiro. Tá, mas é que a gente tá comparando também uma faca de 70 mil reais no kit. Entre os três. Marble Fade, Fade e Blue Jam. Entre os três, qual que vocês mais gostaram? Fade? Legal. Então, demos um tiro certeiro pegando essa luva fade, certo? Demos um tiro certeiro. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Farmamos 4 mil dólares na caixa Invisible hoje. Insanamente insano. CSGO.net, cupom sonho, 4 mil dólares a mais de 20 mil reais. Vai pro final da vida louca jogar pro estou. Tá. E aí